Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo. Clã, hoje finalmente eu achei isso bom em Star Wars. Vídeo passado, vocês lembram que eu tava jogando lá Ruxedão Solo e não achei? É aqui ó, cabana dos... Dos que? Eu ia falar dos prisioneiros, não, não é prisioneiro. Calma, calma. Buguei logo de começo e respira dos policiais do espaço. Sei lá o nome desses caras, mano. Que bravo, nem assisto Star Wars, mano. Eu assisti uma vez pela metade pela Globo quando tava passando lá, sei lá. Nunca assisti Star Wars inteiro, me perdoe. Na verdade, vão todos cagar. Se eu quiser, fiquei só boa de nervo. Uhul, sarva dourado aqui. Aí sim, de cria da boa. Olha os caras brigando. Calma, olha que eu vou enxergar em todo mundo. Deixa eu me ajeitar aqui. Usar mini escudo, se é louco. Eu quero saber de mais nada, não. É isso, boa. Cinquentão de escudo. Já dá pra aguentar a bala de sniper no coco. Na verdade, sniper no coco mata com uma só, mano. Roubado. No peito da senha de dano. É que eu vou falar pra você, mano. O cara quando tá sem escudo, é... Vai de F. A não ser que você tenha uma mira ruim, né? Porque assim, comigo vocês sabem que é. Mira ruim não existe, mas é pouca história. Bala pra todo mundo. Pum, acabou. Tamo junto. E até a próxima, tá? Bom, já tô em outros terrenos aqui. Não achei ninguém. Então agora eu tô caçando os caras. Vi barulho de tiro. Então tô indo atrás. Logo eu senti o cheiro de medo de inimigos. Já tô indo atrás. E eles estão por aqui, ó. Tô vendo o... O sinal. Oh, oh. Calma, olha. Acho que eu avistei ali, hein? Eu acho que eu avistei a lenda. Aquele nadador ali. Tá correndo do lobo, ó. Esse lobo é chusaco, mano. O lobo é chato. Falar pra você ser o maior inimigo do homem nesse jogo aqui. Corre não, Zé Ruela. Volta aqui. Opa, tirei deslizando. É isso. Nossa, tô muito... Não, eu tô com a sense hoje. Cê é louco. Olha a mira do pai. Calibrada pra caramba. Ih, pegou o cover. Agora se pagou de hipar. Calma que eu vou luxar em você. Corre não. Ah, cê é esse lobo. Papai, meu. Que eu vou caçar o ódio. Boa. Quebramos. Agora esse lobo vai ser a próxima vítima aqui, né? Tava seguindo o cara. Se ele começar a me seguir, vai me atrapalhar também. Então já matamos ele. Coisa boa. Cê é louco. É isso. Tamo com o quê? Um kill. Pensei que nós tava com dois. Mas tá bom, né? Dois killzão aí pra fazer a boa. Dois não. Um, pô. Tô delirando. Se passa aqui na água. Que isso? Que é o menu sobre as águas. Lenda. Ô, pagando de hipar. Vem cá, peixinho. Volta aqui. Tomei. Tomei um tiro, mas não morreu. Tomou dois, então vai tomar o terceiro no meio da boca. Mano, essa doze de cromo é horrível. Ô, mano, eu dei cada tiro nos caras e deu trinta e dois, trinta e oito de tiro que foi na cabeça, tá ligado? Agora ele deu oitenta e oito, mano. É feia, mano. Essa doze é... Pensa numa doze ruim, essa doze de cromo. Eu achava que era melhor. Mas, nossa. Eu vou até parar aqui pra vocês, né? Eu reclamo, mas eu uso ela. Esse é o problema. Reclamo. Fala, mano. É doze, mas eu uso ela em toda a partida só porque é vula. Mas é padrão. Fazer o quê, né? Bom, já tô aqui de novo em outros terrenos. Cês tão ligado? Tem cara aqui de novo pagando de hipar. pro meu lado. Cê é louco. Tava com todas as minhas histórias lá, né? Que eu me contradizia, mas quero saber de nada, né? Depois eu me resolvo e depois eu me explico. Por enquanto, tem que focar nesse cara que tá correndo de mim. Corre não, né? Volte aqui que eu quebro você. Vinte e oito na jacona, é isso? Na verdade, no peito. Na jacona é dano amarelo. Já peguei esse esquema, tá? Já tô aprendendo aqui. Tô bomzinho nesse jogo. Tô no modo de construção hoje. Só pra dizer a vocês que cansei de construir castelo. Essa vida de ficar coletando material, gastando, é muito difícil pra mim. Dá muito certo, não. Esse cara corre, mano. Esse cara aqui, eu tô falando pra você, eu vou ter que... Nossa, eu tô caçando. Rapaz, mira como. 360 perfeito, 3K na mochila. Cê é louco, é isso? Ô, esse cara correndo. Corre não, Zé Ruela. Mano do céu. Eu vou ter que cortar tudo isso aqui do vídeo, que não dá pra tirar coisa dessa, não. Corre. Essa daqui passou raspando, arrancou uma lapa do braço do moleque. E ele parou pra atirar. Ele para pra atirar e corre. Esse cara aqui tá meio... Tá meio difícil de brigar com ele, que eu não sei. Não dá pra prever. Ô, 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 atira no mim. Volta aqui. Ele atira e corre. Parece os meus inimigos de Free Fire. Bons tempos, cê é louco. Matava todo mundo. Os caras atiravam, você ia correndo, perseguiu o cara até o final do mapa. Ah, mas você não vai correr tão cedo. Tem cara coletando o baú aqui, mas nem quero saber de você. Eu quero a minha presa aqui agora. Volta aqui. Toma uma, é isso? Ha, ha. Eu vou te perseguir até os confins do mundo agora. Toma outra, é isso? Terceiro. Poxa, desistiu. Nem se desistiu da vida, coitado. Tomou. Ó, cê viu? Foi na cabeça que tira que eu achei, hein? E deu 30 e pouco. Acho que 39 de dano, mano. Muito feia, cê é louco. Ah, eu sei que é 12 e, tipo, tem que tá colado. Mas, ô, a 12 de guarda, cê é louco, cara. Um quilômetro distante, cê mata você com um tiro. Uma roubada, mas também pra carregar. Nossa, demora. Pensa na 12. Fica boa lá aquela 12. Demora muito pra carregar, pô. Coletar uma boa coisa. Vai que vem... Nossa. Mas agora, mandei um árabe que deu uma travada. Mandei um árabe, cê é louco. Coletar o baú ali pra ver o que que vem. Mas, consegui juntar tudo ali rapidinho que... Cê é doido, bagulho. Ficou insano, hein? Pera esses caras. Ó, deram o tiro aqui que eu não sei nem pra onde. Ó, tem tudo que eu tô na frente e tem atrás. Onde que eu vou? Agora que os caras tão dando bala pra tudo que eu... Oxe, calma. Calma lá. Vamos, né? Assim tá difícil. O problema é que os caras tão dentro da cidade, ó. Achei isso que eu... Achei a minha presa. Toma no meio da costela. Toma no pulmão. Ui, errei. Calma, o terceiro não é ruim, não. Agora você tá lascado, já arranquei o escudo. Vou pegar a minha pior dose do mundo aqui, que dá 10 de dano por tiro. Mas eu vou regaçar você. Volta aqui, zerro ela. Corre não, corre não. Volta aqui. Fiquei bravo. Quem for zerro ela que parou pro meu kill? Não adianta você correr. Não tem pra você correr, não. Você pode ter certeza. Nossa, agora eu vou acabar com isso. Toma um tirão. Dois, três na caneta. Ah, mas você não vai fugir. Toma outro na cara também. Toma mais outro. Esse daqui pagou. Esse pagou o preço. Falar pra você. Esse era o principal problema aqui. O cara correu, subida no bala nele. Ele caiu, caiu tomando. Tira e matei em ele quando caiu de novo. Só o ódio que eu quero falar pra vocês, mano. Clã. Já tô aqui arrumando outra treta, que eu fiquei mó cota lá, não achei ninguém. Aí já tô aqui num lugar que tem baú, mas nem tem o chave pra abrir baú. Então a gente, né, só fica panguando. Tem um cara voando. Aquela lenda ali. Todo mundo me dá boca, então. É isso. É, pagou. Dei pra agora. Ainda bem que ele tá lagado. Ainda bem que ele não correu, né? Tive que dar dois tiros aqui. Ficou pegar na cabeça, mano. Não pegou não. Tá bom. Fizemos aqui o quê? Clã com cinco kills, hein? Começamos bem. Falar pra vocês, mano. O negócio tá... Tamo praticando a mira. Clã. Não achei ninguém de novo. Tive que fazer outro corte insano. Tem um cara dentro daquele posto ali. Só que tinha cara para as costas também. Então eu vou dar uma olhada. Tentar pegar esse cara do posto primeiro. Tentar explodir o posto. Sei lá. Ó o cara das costas. Zé Ruela. Não deixa o outro em paz. Vem cá. Quebrarei o indivíduo nesse exato momento. Já tomou um monte de tiro, hein? Falar pra você. Mamar um pouquinho. Esse escudo dele já vai embora. Ah, mas vou ruxar você com a minha doze. Né? Você vai ver só. Minha doze já tá dourada. Tanto tiro que eu dei. Uh, calma. Isso tomou cenzão. Boa. Noventa. Agora sim. Você tem que entrar no pulmão. Fazer uma fusão com o cara para poder matar ele. Que eu vou falar. Ó o cara do posto aqui. Ó. Comendo cogumela. Minha frita. Volta. Não vai brigar aqui agora. Vem cá. Otaku. Sei lá. O que que é isso? Mas se Otaku pegar. Sai do lobo. Seu lobo. Chegando o saco. Toma. Nossa. Muito cego. Caramba. Lobo. Lobo. Tancão. Tira ali, mano. Fala pra vocês, mano. Esse lobo aqui é amigo de mim. Que é inimigo, né? Volta aqui. Quero domar vocês. Tem que montar acima de você aqui, né? Que aí no final você me ajuda. É que o cara atina em você e eu mato o cara, entendeu? Você vai ser o meu escudo. Já que você tá me atrapalhando aqui. Então você vai fazer o mínimo por mim no final da partida. Você vai ter que me dar uma forcinha aí, cara. Ele trancou mó um tiro de doze ali no inimigo. Você é louco. O cara falou. Oxi. Oxi. Java porco. Java porco. Fogado da pega. Já aniquilei também. Chegando uma chifrada no meu lobo. Achando que a vida tá um morango. Você mesmo chegou. Como? Pagou de pá agora. Esse cara já toma de sniper e caramba. Tremiu. Tremiu tudo ali. Nossa, o cara aniquilou meu escudo. Esse cara é bamba. Eu vou ruxar nele de doze que é o jeito. Porque sem me a doze eu não consigo. Então não se liga agora. Tomou. Nossa. Nossa. Tomou na cara também. Já tomou de portalidade. Veio isso. Maluco. Quase. Mas quase fui de base agora. Maluco. Deu uma na minha boca ali. Mas foi um tiro. Moleque. Deu um tiro de doze e eu morro na costela ainda. Vou falar pra você. Deu um dano aqui. Má bala eu morri. Saber que ele ficou desesperado ali. Eu acerto um na cara logo em seguida. Que eu revidei também. Poucas histórias. E agora estou como? Rilando meu kit aqui. Porque a situação não está nada fácil. Vou falar pra vocês. Tomou o que? Oito kill. Três. Dá pra fechar o vídeo certinho com dez kills. Só preciso pegar os dois últimos. O problema é achar esses últimos players. Porque eu estou meia hora aqui em cima brigando com todo mundo. E até agora eles não vieram atrás de mim. Talvez eles apareçam do nada. Quando eu me desesperar. Mas vai saber. Estou rodeando aqui meia hora. Até agora na xeringa. Estou ficando bolado já. Que eu vou falar pra você mano. Andando, andando, andando. E cadê o inimigo? O cara não aparece. Mas os caras estão calmo. Fala sei lá onde eles se esconderem. Não sei se estão lá embaixo. Oxi. Falando do monstro. Olha a lenda que chegou de... De sabe de... Ah, mas sabe de luz. Já sabe o que eu faço. Sabe de luz não sobrevivi não. Opa, tomou dois tirão. Toma no meio da costela. É isso. Quebrou. Olha esse javal. Maluco. O segundo javali que me... Mano, estou perdendo pra ser esse javali aqui mano. Faltou um cara. Vamos finalizar com chave de ouro. Fazer 10 killzinhas. Filé, hein? Filézão. Perdi minha coroa. Tenho que ganhar sem coroa, né? É thrice. É thrice a vida. Mas fazer o que? Ele está do outro lado. Ah, mas você vai tomar. É skin de otaku também ou não? Nem sei. Tá de... Ah, mano. Tá difícil. Ah, vou ruxar de doze. Tá difícil certar a bala. Vou na doze. Que na doze vocês estão ligados, né? Na doze não é um tiro não. Opa, é isso. Calma. Toma, é isso. Nossa, tirei bugando o pixel, hein? Tomou dois. Olha o terceiro, olha o terceiro. Horrível, sério. Que vai morrer pra esse cara por causa dessa doze? Nossa, 125. Mais uma. Mais uma ele vai embora. Toma. Nossa, mano. Essa doze de tão pouco dano quase custou a minha partida agora. Mas quebramos, é isso? Vou já dar um solo aí. Concluído com sucesso. Missão dada, missão cumprida, hein? Bom, Kula. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até nóis. E até a próxima.